Olá, tudo bem? A receita de hoje vai ser a minha lasanha de carne, que tem um segredinho aqui no meio que fica uma delícia. Olha só essa camada, essas camadas, essa cremosidade fica perfeita. Vem comigo atender. Nós vamos iniciar nossa receita com 4 colheres de sopa de óleo ou azeite e aí eu vou dar uma fritadinha na carne para a gente construir um sabor nela. Aí agora eu vou colocar uma cebola e também vou adicionar 3 dentes de alho e vou deixar aqui fritando até dar uma dourada. Por quê? Porque esse alho e essa cebola vai trazer um sabor delicioso quando ele fica bem douradinho. Vai mais ou menos aqui uns 5 minutos. Fica bem gostoso esse molho e você vai ver que é bem simples de fazer. Olha só, já tá bem fritinho, tá bem sequinha. Aí agora a gente vai temperar a nossa carne moída com... eu vou colocar com esse colorau que eu tenho aqui, ele é mais frato, vou colocar duas colheres de chá. Vou colocar uma colher de chá de tempero completo. Esse que eu tô usando é usata, tá? Mas você pode trocar por chimichurri, se você quiser pode colocar tempero baiano, pode colocar limão peper, tá? Usa sua criatividade aí. Também o tempero da Ana Maria Braga fica bom nessa receita. Aí eu vou colocar uma colher de chá de sal. O sal sempre a gosto, tá? Você vai colocando aí conforme o seu paladar. aqui ó, você viu? Eu dei só uma misturadinha. Aí aqui eu já vou adicionar o molho. Aqui eu tenho um sachê de molho de tomate. Eu vou adicionar também 300 ml de água, pra tipo a gente construir um molho, né? Um caldinho, pra poder cozinhar a massa da lasanha, né? Aí aqui eu vou deixar uns 10 minutos pra pegar sabor. Se você quiser mais molho, qual coisa? Você acrescenta um pouquinho mais de água, tá bom? E um sachê de molho de tomate. Olha como já tá suculento, ó. Aí aqui já é o ponto, ó. Já dá pra ficar uma lasanha bem boa aqui. Aí é o que eu falei pra você. Quer mais molho, é só acrescentar mais um sachê de molho de tomate, mais um pouco de água e faz bastante molho também, tá? Então vamos agora pra montagem. Gente, a minha forma mede 30 por 20 por 6 de altura, tá? E a primeira coisa que eu faço é molhar o fundo da forma com o molho. Já dou uma forradinha. Aí eu vou usar na minha receita essa massa fininha de macarrão, de lasanha. Então é só colocar a massa, ó. Se pegar aqui um pouquinho em cima, eu sempre gosto de colocar um molhinho, sabe? Entre elas, assim, ó. Porque aí, ó, não gruda uma massa na outra, né? Aí pronto, aí vamos iniciar as camadas. Coloca molho novamente. Aí a gente vai colocar uma camada de presunto, ó. Aí depois vem, coloca uma camada de queijo. Vem com molho. Porque, assim, a massa, ela sempre tem que estar envolvida no molho. Tanto embaixo dela como em cima. Mas aí você precisa colocar só um pouco, ó. Não precisa colocar muito molho. Porque eu vou fazer uma camada. No segredinho que eu tenho, que fica perfeita a lasanha já, já. Mas vamos supor que aqui fica faltando. É só você dar uma quebradinha, assim, na massa, ó. E colocar. Eu coloco requeijão, ó. Dá um sabor maravilhoso. Eu vou pôr assim porque a massa subiu, né? Mas, ó. Passa requeijão. Eu não gosto de colocar o molho pra depois passar o requeijão. Porque daí fica ruim de espalhar o requeijão. Então, eu sempre coloco assim, ó. Eu gosto de passar diretamente na massa. Aí é igual eu falei pra vocês. Sempre entre a massa tem que ter o molho. Aqui eu coloco o molho. Só um pouquinho. Aí eu já venho e espalho com a colher. E agora eu vou completar até acabar o molho. Até o final. Que agora vai ser massa, presunto, queijo, molho. Massa, presunto, queijo, molho, massa. Agora eu vou levar ao forno até gratinar. Leva mais ou menos uns 20 minutos. A meia hora depende do forno. E eu vou deixar o meu a 180 graus e já volto. Eu deixei esfriar mais ou menos uns 10 minutos, tá? E agora eu vou partir pra te mostrar como fica por dentro. O que eu gosto da lasanha é que não precisa muita coisa. Ela já fica saborosa, né? Não é bom você partir assim que desliga, senão ela desmancha. Não sai aquele pedaço bonito. Se você tá gostando da minha receita, não esqueça de deixar o seu like aqui pra mim. Se não é inscrito, já se inscreve. Aí eu vou pegar bem aqui do meio pra mostrar pra você bem bonitas camadas, tá? Deixa eu até tirar aqui e dê uma grudadinha pra ficar o pedaço bem bonito. Vou ajudar aqui, ó. Parece que o queijo tá grudando, ó. Olha que lindo. Fica. Você viu que fica as camadas bonitinhas. Então, quando você terminar de assar a sua lasanha, não tem pressa pra cortar. Deixa uns 10 minutinhos descansando. Depois você corta que ficam os pedaços bonitinhos. Agora vamos provar essa delícia. E outra coisa. O que você achou do segredinho aí de colocar o requeijão no meio? Vai ficar tudo de bom quando você fizer aí. Depois vem me contar, tá bom? Não guarda pra você. Vem me contar que eu gosto de saber. Fica maravilhosa. E é isso. Eu fico esperando você vir me contar quando você fizer, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.